E o Corpo de Bombeiros segue trabalhando na empresa que pegou fogo e liberou uma fumaça tóxica. Ontem na BR-101, a Chara Lencar está de volta e vai trazer detalhes desta ocorrência. Chara? Oi, Caleb. O incêndio foi totalmente controlado no dia de ontem. E hoje pela manhã foi finalizado aí o trabalho dos escaldos, né? Os escaldos. Vamos lá. Só no fim da tarde de ontem, desculpa, vamos falar direitinho aí. Não são escaldos, são os rescaldos. Esses rescaldos só podem ser começados ontem no fim da tarde. São os pequenos focos que são apagados para evitar que o retorno das chamas voltem a tomar, se propagar no local. Lembrando que essa fase de rescaldo, quando as equipes buscam os focos do incêndio sem mexer nos escombros. Isso para facilitar o trabalho dos peritos que vão identificar as causas do incêndio. Relembrando o ocorrido, por cerca de nove horas o corpo de bombeiros trabalhou para controlar as chamas em um galpão de uma empresa do ramo de logística em Penha. Muitos vídeos e fotos circularam aí pela internet mostrando uma fumaça escura e tóxica provocada pelas chamas. A situação dificultou o tráfego da BR-101 ali naquela localidade entre Penha e Navegantes. De acordo com as últimas informações, nessa operação estiveram envolvidos ou ainda trabalham 45 bombeiros, 29 são militares e 16 são comunitários. Eles utilizaram oito viaturas para conter esse que foi um incêndio de grandes proporções. A edificação próxima também corria risco, mas o trabalho dos bombeiros evitou que isso acontecesse. A ocorrência não teve vítimas. O corpo de bombeiros já começou a investigação. Essa é a última informação que acabou de chegar para a gente. Eu volto com você no estúdio, Caleb. Muito obrigado, Charalincar, as participações trazendo informações importantes para você aqui de Itajaí.